Olá, seja muito bem-vindo a mais um Protagonistas. Aos 19 anos ele pediu passagem nos palcos e recebeu o troféu de ator revelação do teatro. Aos 45 anos ele é um homem forte do humor brasileiro. Roteirista, diretor, ator, dublador, comediante, humorista, alguém que trabalha duro pelo simples prazer de fazer as pessoas sorrirem. Márcio Smelen. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Márcio, o que é ser um protagonista? Ih, rapaz. Ser um protagonista, na verdade, você não pode acreditar muito nisso, né? Você, mesmo que quando você é protagonista, você é parte de um processo muito complexo. O protagonista talvez seja a parte mais visível de um processo muito grande, mas você não pode fazer disso uma coisa que você é mais importante que alguém ou que todo mundo ou que o processo existe por sua causa. Ao mesmo tempo, você carrega uma certa responsabilidade por artisticamente, por exemplo, estar levando aquele projeto mais à frente. Mas o protagonismo é muito mais de quem olha do que de quem faz. Lá a gente é todo mundo palhaço debaixo da mesma lona, assim. Sem prestar atenção quem aparece quantos minutos ou por quê. Vamos voltar no tempo. Milópolis, 1972, nascia Március Melen. Március vem do latim guerreiro. E Melen, entre os seus principais significados, tem a ver com ativo, criativo, alegre. Seria uma espécie de destino traçado pelo batismo? Não sei. Talvez. Eu acho que meus pais, meu pai, que é árabe, né? Quer dizer, filho de árabe, nem sabia desse... Eu estou sabendo agora. Não sei. Eu acho que o meu destino de ser alegre, de trabalhar com o morro, é muito mais da herança genética do meu pai, que sempre foi um cara muito gaiato, muito bem-humorado, do que propriamente do nome. Mas eu fico feliz do nome combinar. Tem saudade de alguma coisa da sua infância, Márcio? De muita coisa. De muita coisa. Eu trago muita coisa daquela época, né? Tenho saudade e agradeço por tudo que eu passei ali. De brincar na rua, de jogar bola, de soltar pipa, de ser livre, de conhecer a quantidade de pessoas que eu conhecia, a quantidade de pessoas diferentes que eu conheci, com experiências diferentes, com possibilidades diferentes. Deu uma riqueza de abertura de mente, assim, para o colorido do mundo. Muito interessante ter nascido numa cidade pequena, do interior, lá da Baixada Fluminense. Tudo isso foi fundamental para mim. E o teatro apareceu logo na sua vida, Márcio? Não, apareceu tarde. Eu gostava muito de arte, sempre, de ler, de teatro, de cinema, mas eu achava que eu ia ser um jornalista que escreveria sobre isso. Não achava de maneira alguma que eu seria ator ou autor, isso não me passava pela cabeça. Aconteceu muito naturalmente já aos 19 anos, o que é tarde, né? Foi quando você ganhou o seu prêmio de ator, revelação do teatro? Isso foi em 92, eu tinha 20, né? 20. E como é que foi esse processo de transição? Porque você chegou a trabalhar ligado ao mercado financeiro. Foi. Nessa época do prêmio, você ainda estava ligado ao mercado financeiro também? Estava entrando no mercado financeiro, eu era estudante de jornalismo. Eu sempre levei as duas coisas em paralelo, jornalismo e a carreira de ator, até que o ator, autor, começou a me ocupar muito tempo, e chegou uma hora que eu tive que optar, e aí eu joguei minhas fichas na televisão e no teatro. E as coisas foram acontecendo, mas foi uma escolha difícil, porque eu amo o jornalismo e sempre gostei. Então, fui levando as duas coisas em paralelo, mais ou menos ali de 91 até 2004, 2005, eu levava tudo em paralelo. Você fez novela, série, filme, você é comediante, humorista, respeitado, premiado, enfim. O que é mais desafiador? Escrever para você ou para outras pessoas? Para outras, né? Escrever para outras é mais difícil de você ver para mim. Porque eu mesmo tenho a possibilidade de se eu errei a mão, para mim mesmo chegar no set e corrigir uma coisa ou outra. Quando o texto vai para outro, ou o texto tem que conquistar o outro, é mais difícil. Mas é muito mais gostoso, assim. Eu me realizo muito mais escrevendo do que atuando, porque escrevendo eu me sinto fazendo todos aqueles personagens. Você falou em personagem. Como é que é ser o seu boneco? Rapaz, é uma responsabilidade, é uma honra pela escolinha, né? Por tudo que representa aquele programa na história do humor. E uma honra e uma responsa, né? Porque é um personagem que era magistralmente bem feito pelo Lug, criado por ele. Então você se apropriar do personagem, você entra meio pedindo licença, né? Fazendo como tem que ser, do jeito que foi consagrado e tal. E aos pouquinhos você vai botando uma pitadinha sua ali. Você é uma pessoa pública. Então você sai na rua. E eu imagino que às vezes as pessoas devem chegar para você rindo, ou falando alguma besteira, esperando alguma piada, ou até fazendo alguma piada. Mas você, como qualquer pessoa, você deve ter seus dias ruins. Como é que você lida com um dia mal-humorado, por exemplo? Na verdade, assim, no dia a dia eu sou muito sério, assim. A não ser quando eu estou num círculo de amigos e tal. Eu trato todo mundo bem e parto do princípio de que as pessoas não têm nada a ver com o meu mal-humor, né? Na verdade, eu não tenho muito mal-humor, né? Tenho dias mais ou menos felizes, como todo mundo. Mas eu, ninguém tem nada a ver com isso. Eu trato as pessoas, independente de ser pessoa pública ou não, eu acho que você tem que tratar as pessoas com respeito, com elegância e... Mas tem dias que você está mais sorridente e você está menos sorridente. Isso é incontrolável, mas mal-educado com as pessoas, jamais. No filme Até Que a Sorte Nos Separe 2, você contrassinou com o Jerry Lewis. Isso. Que é, provavelmente, o maior nome da história da comédia. Como surgiu a possibilidade de trazê-lo para o filme? Como é que era nos bastidores? Cara, foi assim... Primeiro, sim, o Jerry Lewis, para mim, é o segundo maior nome da história da comédia. O primeiro é Charlie Chaplin. Isso foi assim, a gente foi assistir um show dele em Las Vegas, eu e Leandro, um ano antes, mais ou menos. E através de um amigo nosso, amigo meu de faculdade, que é o Calyx, o Carlos Alexandre, que hoje é diretor de um cassino lá em Las Vegas, do The Vinicius. Ele foi com a gente no show, o Calyx fez amizade com a equipe do Jerry Lewis. O Leandro estava para filmar. Eu fiz aquela ponte ali entre o Leandro, a galera do Leandro e o Calyx, para liberar as coisas em Vegas, assim, ajudar na viabilização do filme. E aí o Calyx teve essa ideia. Vamos botar o Jerry Lewis no filme, eu conheci a equipe dele, vamos lá, não sei o que, papapá. A coisa foi caminhando lá, através da produção do filme. E quando a coisa se concretizou, eles, gentilmente, me convidaram para fazer uma participação afetiva no filme com o Jerry Lewis, já que tudo tinha começado por uma amizade que eu tinha, que tinha apresentado o Calyx para as pessoas. E o show do Jerry Lewis que eu levei o Leandro, então... Como eu fiz parte de toda aquela pré ali, eles me convidaram. E no dia foi um dos dias mais felizes e mais nervosos da minha vida, né? Porque ele tinha uma diária de oito horas, a minha cena era a última. Se não desse tempo, a minha cena caía. E eu teria ido a Las Vegas à toa e não teria contrassenado com o Jerry Lewis. Então, fiquei ali esperando, torcendo para dar certo. Faltava uma hora para acabar, a gente começou a... Foi para o set para gravar. E eu procurei nem conversar muito com o Jerry Lewis ali, porque fiquei com medo. Vai que ele me trata mal, que ele é mal-humorado para caramba. Vai que ele me trata mal, vai cair meu ídolo aqui. Então, eu fiquei meio distante ali. A gente se cumprimentou, tirou uma foto, contracenou e eu guardo esse momento para mim. E ele, em algum momento, serviu de inspiração para você? Sabe por quê? Muitos. Como fã, eu vou te falar, pelo menos para mim, às vezes você lembra bastante ele. Trejeitos e tal. No teatro, eu lembrava mais. Mais jovem, eu lembrava mais. Quando eu tinha 15 quilos a menos do que eu tenho, e era mais histriônico, depois eu vim trabalhar com o Leandro, ele virou mais atirador e eu passei a jogar mais na contenção, ali atrás, na preparação. Mas eu era muito histriônico e eu claramente imitava o Jerry Lewis e era inspirado pelos timings dele, pelo jeito dele de fazer humor, as expressões e tal. Depois fui buscando outras temperaturas, mas o Jerry Lewis é uma inspiração e uma fonte, ainda hoje, inesgotável para mim. Mas você falou do Leandro e quem é seu fã, é inevitável, né? Pensar em vocês dois juntos depois de tantas coisas que vocês fizeram. Sim, sim. Como é que surgiu a amizade com o Hasson? A gente fez... Foi assim. Eu dirigi ele num espetáculo. Conheci ele ali, assim. Eu dirigi ele num espetáculo e... Mas ali a gente não virou amigo. A gente se deu bem, o espetáculo foi legal e tal. Aí, no ano seguinte, isso aí em 2001, eu fui chamado para um infantil e o Leandro também. O mesmo infantil. Foi um infantil de enorme sucesso no Rio de Janeiro. A gente ficou três anos em cartaz e tal, lotando. E... Em que a gente era uma dupla no infantil. E aí ali surgiu uma amizade muito grande e o desejo de fazer alguma coisa junto foi quando a gente foi escrever o Nós na Fita. E, em paralelo, a gente criou o quadro para a televisão. Então, tudo surgiu ali nos bastidores daquele infantil que a gente fez junto. A amizade, o teatro e a televisão. Valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena, cara. Valeu muito a pena. Foi o que abriu todos os caminhos para chegar até aqui. Foi essa parceria com o Leandro. O país, Márcio, vive um momento de tensão social, intolerância. Você acha que o humor fica menos divertido, mais frio? Não, pelo contrário. Quanto mais crise, mais situações, mais absurdos para a gente brincar, para o humor fica mais rico. Para o país fica pior, né? Mas para o humor é material para nós, né? E, Márcio, num momento como esse, que tipo de cuidado os autores precisam ter na hora de escrever o humor para, de repente, não passar do ponto? A gente toca em temas muito delicados, né? Sobretudo na questão da intolerância nas suas diversas formas, né? Sexual, comportamental, religiosa. A gente vai muito firme nessa questão da intolerância e desse momento meio obscuro que a gente está vendo, assim, das pessoas estarem tentando restringir direitos e liberdades. Bancadas, grupos, homens públicos tentando tomar liberdades conquistadas há séculos e, por outro lado, se meter na vida das pessoas onde o Estado simplesmente não tem nada a ver com isso, né? Como, por exemplo, a sexualidade da pessoa. Enfim, o cuidado que a gente toma... Primeiro a gente procura jogar luz sobre a intolerância, mostrar o absurdo que é quando existe intolerância ou alguma injustiça ou alguma opressão muito grande. E o cuidado extremo é a gente calibrar bem a crítica para ela atingir o ponto exato que a gente quer lidar. O fundamental é a gente não ser agressivo porque você está jogando no mesmo terreno do intolerante. É a gente ser zoador, a gente jogar um holofote em cima, levantar uma questão, fazer pensar, mas deixando muito claro, assim, qual é a questão que a gente está levantando para não ter dúvida quando a gente levantar um absurdo, assim, desse. humor bem feito pode ajudar as pessoas a perceberem o quanto é ridículo determinados tipos de preconceito? Total. O humor, ele consegue iluminar muitas questões, né? O humor, ele provoca, ele atiça, ele tira do obscuro, ele joga realmente uma luz sobre as questões. O Chico Anísio tinha uma frase, ele dizia assim, o humor não tem a obrigação de resolver nenhuma questão, mas ele tem a obrigação de levantar todas elas. E é isso que a gente procura fazer, provocar o debate público, né? Colocar aí a nossa lenha nessa fogueira. Vamos falar um pouco de esporte. Eu sei que você é flamenguista, fanático de carteirinha, de arquibancada, mas você curte outros esportes também? Curto. Eu curto muito futebol americano, muito NFL, assisto mesmo, e curto muito NBA também, e outros, eu curto esporte em geral, né? Sou daqueles que a Olimpíada assiste tudo, mas no dia a dia, futebol, NBA e NFL. Chegou a praticar algum, se arriscou em algum na infância? Ah, todo mundo jogou tudo na infância, né? Jogava, jogava basquete no colégio, jogava futebol, futebol eu joguei até outro dia aí, e hoje em dia não tenho mais minha peladinha. E eu tentei, mas não tinha o menor talento para o vôlei, mas basquete eu ia direitinho e futebol. O Flamengo, seu time de coração, poderíamos dizer que decepcionou um pouco a torcida em 2017. O que esperar do seu Flamengo para 2018? Cara, é difícil, assim, fazer uma projeção. Do jeito que a coisa se apresenta, pode ser maravilhoso, e pode ser um novo... Não é fiasco, porque a gente conquistou o Carioca, foi para a Libertadores, ficou em uma boa posição no Brasileiro, mas para o time que tinha, podia ter ido mais longe em tudo. Perdeu duas finais, Sul-Americano e Copa do Brasil, em que a gente tinha totais chances de ganhar. O que eu espero, assim, porque eu estou vendo que as contratações não estão acontecendo, tem a questão do guerreiro. Por um lado, manter a base do ano passado, faz o time se fortalecer em termos de entrosamento, ambiente e tal. Por outro lado, eu esperava reforços e que a gente pudesse ter um time refrescado para esse ano. Cara, é difícil, é difícil. Está muito no começo do trabalho. Eu espero que o Carpejano é um nome incrível, né? Um cara que tem uma história ligada ao Flamengo. Eu espero de verdade que ele consiga acertar esse time e fazer ele jogar. Eu fiquei muito empolgado com a molecada que estreou aí, que é impressionante, cara. Eu vi o jogo, assim, que atitude, que qualidade e que determinação, vontade, que correria. Eu fiquei muito assustado, positivamente, bem impressionado com a garotada. Perder duas finais dói. Dói. Será que isso deu a impressão que o Flamengo, na verdade, não foi tão bem? Será que essa dor das finais gera esse tipo de sentimento? O Flamengo teve um ano muito conturbado, né? Muito conturbado, a questão do goleiro. A gente teve ali uma maldição do goleiro, né? O Muralha começou a ir muito mal. O Diego chegou, mas podia jogar um torneio e o outro não. Aí o outro ficou entre o Muralha e o Thiago. Aí o Diego podia jogar a Sul-Americana. Aí, pô, quebrou o ombro numa disputa. Aí a gente ficou... Aí traz o César. Aí o César, sim, se encaixou muito bem no final. Ao mesmo tempo, a gente ficou jogando com dois times, porque o Everton Ribeiro, por exemplo, não podia jogar a Copa do Brasil. Tudo isso vai... E contusões, né? A gente teve a questão do Ederson, a gente teve o Berrios contundindo, a gente teve a suspensão do Guerreiro, a gente teve um monte de problemas ali pra encaixar aquele time ali. E aí, fora a quantidade imensa de jogos, a gente acabou chegando nas finais e decepcionando na hora H. Mas vamos torcer pra esse ano a gente se ajeitarem melhor e a gente fazer um bom ano. Márcio, gostaria de te agradecer. Obrigado. Você é uma pessoa que cativa, é uma pessoa que faz com que todas as pessoas, as outras pessoas, pelo menos por alguns minutos ou algumas horas, possam se esquecer dos problemas do dia a dia e serem bastante felizes ali. Fazer humor não é fácil? Você faz bem como poucos, faz de forma simples como poucos fazem. Foi uma honra, foi um grande prazer te receber aqui. Um prazer é meu. Um grande prazer ser recebido por você na sua casa. O prazer é todo meu. Obrigado, Mery. Obrigado, obrigado pelas perguntas. Gostei muito. E aí, curtiu nossa entrevista? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos e curta nossas redes sociais. A gente volta semana que vem. E aí, tudo bem? Tchau, tchau. E aí, tudo bem?